Quando a gente tem um paciente com HDL mais baixo, a gente tem também risco para a aterosclerose. Por quê? Porque o HDL é uma molécula, uma lipoproteína que pega o colesterol e leva dos tecidos periféricos até o fígado, por exemplo. Então impede esse acúmulo de colesterol para a formação de placas de aterosclerose. O que acontece é o quê? Para a gente ter a geração de um HDL, nós precisamos da lipase lipoproteica, que vai atuar nos quilomicrons ou nos VLDLs, que eu expliquei na última aula, formando pré-beta HDL e, através da enzima LCAT, a gente enriquece esse pré-beta HDL com colesterol, formando então os HDLs 2 e 3, que são aqueles mais funcionais. O problema é que, na obesidade, geralmente temos também resistência à insulina. Essa resistência à insulina piora a função da LPL, piora então a formação de pré-beta HDL e de HDL. Logo, nós já temos, apenas por aqui, menos HDL circulante. E, quando temos resistência à insulina, nós temos uma maior formação de proteína de transferência de ésteres de colesterol. Em inglês, CETP. O que ela faz? Ela pega o colesterol do HDL e transfere para o VLDL em troca de triglicerídeo, gerando então um HDL rico em triglicerídeo. Esse HDL rico em triglicerídeo, ele é alvo da lipase lipoproteica hepática. E aí, ele vai ter uma rápida degradação, formando HDLs pequenos e densos e pouco funcionais ali para carregar colesterol, sendo então mais facilmente removidos da circulação. Logo, eu tenho um HDL mais disfuncional e tenho menos HDL sendo formado. Tudo por quê? Menor função de LPL, maior ação de CETP. Aqui são os comprometimentos aqui da resistência à insulina. Então, é por isso que em pacientes assim, temos também risco para aterosclerose. Se gostou do vídeo, deixa um joinha e não esquece de acessar meu site para mais vídeos, que eu vou deixar o link aqui na descrição.